Fala minha galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Falando Sobre Talk Toy Friends Então né gente, hoje eu venho falar sobre outro assunto aí que eu não queria gravar esse vídeo pra falar nada porque eu acho que isso não faz bem eu falar sobre isso porque isso me dói demais aqui dentro principalmente, aqui dentro do coração né, e eu não queria gravar esse vídeo mas eu acho que eu preciso compartilhar um pouco sobre essas coisas com vocês né, porque isso vem me chateando extremamente vem me chateando não só apenas pela questão do meu canal não é apenas por causa do meu conteúdo, não é apenas por causa dos meus vídeos é por críticas, cara sabe, tipo, às vezes você tá ali, cara, você deixa de fazer uma coisa da sua vida você tá ali se dedicando a fazer conteúdo no teu canal, tá ligado você faz o seu possível pra você procurar coisas pra você trazer um conteúdo novo, tá ligado às vezes você se dedica muito pra fazer alguma coisa infelizmente muita gente sabe que o Talking Toy Friends ele tá parado não tá tendo mais nada novo praticamente a gente sabe, tem o meu canal, o canal do Tails também tá parado tá ligado, ele tá fazendo uma minissérie dele lá mas coisas relacionadas a Talking Toy Friends a gente já não faz mais entendeu a gente já não faz conteúdo mais relacionado a Talking Toy Friends porque a gente tá parado disso entendeu então, cara, o que que eu venho qual que é o intuito desse vídeo aqui são críticas não só apenas aqui no meu canal do Talking Toy Friends eu vou enfiar o meu outro canal aqui também meu outro canal que eu tenho no Youtube que eu vou deixar o nome aqui, caso vocês queiram me seguir eu venho seguindo e tomando crítica não é só aqui no Youtube a galera às vezes vai pensar ah mano, você tá falando de crítica não tá tendo mais crítica não é aqui não é só aqui que eu venho tomando crítica eu venho tomando crítica no Instagram eu venho tomando crítica aqui no Youtube e no meu outro canal eu venho tomando crítica em tudo que eu faço tá ligado, em questão de vídeos no canal aqui tanto aqui quanto lá e cara cansa cansa porque tipo eu tô extremamente chateado porque eu faço o meu melhor eu me esforço pra trazer edição quando eu faço minhas edições eu faço com o meu maior carinho trago o conteúdo aqui porque eu gosto de trazer porque eu sei que vocês gostam muito eu sei que vocês gostam de Talking Toy Friends às vezes eu faço uma live sempre tem que ter uma pessoa pra pra criticar os outros sempre tem que ter uma pessoa pra encher a paciência tá ligado e hoje foi a gota d'água hoje eu postei um vídeo no Instagram cara e tipo assim eu vou olhar o meu perfil quando eu olho no Instagram ai meu Deus até coisa no coração dói cara de ver isso de eu falar isso aqui porque eu sei que muita gente vai falar assim cara você não precisa se importar com as pessoas que estão falando mal de você como que você não se importa você tá durante 3, 4 anos da sua vida se esforçando pra criar um conteúdo tanto aqui quanto lá você tá aqui se esforçando pra trazer conteúdo você tá procurando todo dia um conteúdo novo pra você fazer infelizmente tal que o Toy Friends tá parado por isso que eu não tô conseguindo trazer conteúdo novo mas quando lançar a nova série eu vou trazer mas como que eu tenho ânimo pra fazer sabendo que existem pessoas assim que todo vídeo que eu posto tem uma crítica eu sei que a galera vai falar aqui ah mano você não tem que se importar com os outros mas como que você não se importa cara você tá durante anos da sua vida criando conteúdo fazendo tudo você faz tudo e sempre tem que chegar uns merda que eu nunca vi na minha vida eu não conheço nem quero conhecer chega aqui nos meus vídeos tá ligado às vezes chega numa live às vezes chega no meu vídeo lá da gringa às vezes chega no meu Instagram e vem me botar crítica falando que conteúdo é pra eu apagar minha conta porque não gosta mais dos meus vídeos porque critica numa coisa porque critica na outra isso é chato tá ligado aí as pessoas perguntam por que você tem que se importar com essas pessoas como você não importa tá ligado como eu disse a gente tá há anos aqui criando conteúdo no canal e você vê esses comentários cara você vê você acha que tipo assim a pessoa a pessoa fala e seu amigo fala você não precisa se importar mas você tá vendo você tá vendo comentário porque eu vejo gente eu vejo comentário eu vejo comentário aqui eu vejo comentário lá eu vejo comentário no Instagram eu vejo comentário em tudo tá ligado e eu fico extremamente chateado cara isso é uma coisa que dói no meu coração tá ligado porque eu eu não tenho que reclamar sobre questão de ah mano eu sou muito abraçado pela comunidade e eu agradeço por isso tanto a comunidade de Talk Toin Friends tanto a comunidade de Paw Patrol que é Patrulha Canina tanto outras comunidades que eu também falo às vezes só que é difícil tá ligado eu faço durante anos no meu canal faço durante anos no meu canal aqui do Talk Toin Friends faço meu canal lá vai fazer mais de um ano que eu faço conteúdo no meu canal lá da gringa que é Chase e Cutie como que eu não me fico triste tem o meu Instagram que eu crio conteúdo que graças a Deus eu conquistei 23 mil pessoas que tão me seguindo no Instagram lá da gringa e só vem recebendo crítica eu posto um vídeo no YouTube porrada posto um vídeo no Instagram porrada faço um post na comunidade porrada faço uma live porrada também entendeu? e às vezes as pessoas vão chegar aqui e falar mas você é uma pessoa fraca e tal ferre-se tô nem aí se eu sou fraco mas tem um momento que a gente vai chegar que a gente não aguenta mais entendeu? a gente tá aqui se esforçando todo dia pra trazer coisa nova eu tô aqui todo dia talvez vocês não saibam mas eu tô todo dia aqui na internet pesquisando coisa nova de Talk to Friends se vai ter série nova tô sempre tentando buscar os dubladores pra gente poder fazer live eu tô fazendo tudo cara eu faço tudo porque eu faço isso aqui galera não é nem por dinheiro porque eu não ganho nada aqui eu não ganho nada no YouTube pra quem não sabe meu canal não é nem monetizado meu canal é entupido de direito autoral meu canal aqui do Talk to Friends é entupido de direitos autorais tanto aqui quanto meu canal do Chase Cutie que eu não tenho nenhum direito quero dizer na questão que eu tenho direito autoral lá a rodo entendeu? então isso aqui eu faço por amor amor ao que eu gosto amor ao que eu amo fazer amor ao conteúdo que eu faço só que as vezes o coração dói de ouvir isso ouvir esse tanto de crítica por causa de nada ouvir esse tanto de crítica por causa de de nada cara tá ligado? as vezes você ouve crítica que você nem precisou ouvir entendeu? ai cara dói tá ligado? dói porque você é uma pessoa que é dedicada eu me dedico muito eu me dedico muito a fazer uma edição eu me dedico muito a criar um conteúdo novo só que desse jeito não dá cara desse jeito não dá tá ligado? eu tô pretendendo trazer mais vídeos porque eu sei que eu gravo vídeo aqui falando que eu vou voltar e até hoje eu não criei um vídeo novo mas galera não tá tendo nada novo por esse motivo eu não tô trazendo nada mas quando tiver coisas relacionadas a tal que eu tô é friend sobre a nova série eu vou trazer sabe cara aquele sentimento que você sente quando você tem lágrima no olho é o que eu tô com lágrima no olho agora sabe por quê? porque eu tô com vontade de chorar aqui porque tipo as vezes a pessoa fala ah mas você é muito fraco não é questão de ser fraco gente é porque eu venho há 3 anos tomando porrada tá ligado? eu venho tomando porrada por anos aqui no youtube por nada venho tomando porrada no instagram por causa de nada só por causa do meu conteúdo que eu faço como que eu não me sinto triste? eu vou trazer um novo vídeo aqui em breve mas me dá desânimo ouvir esse tipo de pessoa vendo aqui no meu canal é triste cara é triste eu me sinto chateado tá ligado? eu faço o meu melhor eu faço o meu melhor não é só por vocês eu faço o meu melhor porque eu amo o que eu faço eu trago conteúdo é por vocês eu trago conteúdo é por causa de vocês porque eu sei que vocês gostam da série eu sei que vocês tanto quem tá me assistindo aqui no meu canal do Talking Toy Friends e tanto o que me assiste lá no Chase Cutie talvez a galera de lá não entenda porque é de fora mas são críticas cara que eu já não aguento mais ouvir crítica gente porque eu sou uma pessoa que eu sou tão de boa cara eu tenho um coração grande com todo mundo aqui a galera vai falar que você tá se vitimizando como que eu tô me vitimizando cara é triste você ouvir esse tanto de crítica é uma coisa que dói em você tá ligado? eu sou um youtuber que eu venho há 3 anos criando conteúdo digital que eu tô em friends venho fazendo lives que eu faço nos finais de semana quando eu posso e mesmo assim pra galera não é suficiente e aí chega num certo ponto que você fala pô tô desanimado e é um desânimo meu entendeu? então é isso gente eu precisava fazer esse desabafo porque eu já não venho aguentando esse tanto de coisa no coração tá ligado? eu me segurei o máximo que eu pude pra poder não não chorar e tal porque isso dói cara no meu coração sabe? dói demais mas enfim é isso que eu precisava falar tá? espero que vocês tenham visto minha mensagem entendeu? eu acho que eu precisava compartilhar isso com vocês porque eu não tenho com ninguém que eu tenha que compartilhar porque compartilho com minha mãe compartilho com minha irmã compartilho com minha família mas eu precisava compartilhar isso com vocês também tá? então é isso valeu pelo vídeo deixa o like compartilha o canal aí com quem você puder e tamo junto galera é nóis amo vocês tchau tchau tchau